Bom dia! A vida hoje vem pra você de uma forma diferente. O que é vida pra você? Vida é o lugar onde eu me movimento e onde eu cresço, de acordo com aquilo que eu construo. Vida é o que me incentiva a construir sonhos e projetos, não só para mim, mas também para quem está ao meu lado. Vida é respirar o ar que Deus colocou dentro de mim. Vida é amar a Deus acima de todas as coisas. E uma vida abençoada é aquela que carrega dentro do seu corpo a presença do Espírito Santo. Por isso, esta manhã eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Que a vida de Deus habita em você. Que a presença de Deus habita em você. Que o poder do Espírito Santo habita em você. E eu já quero dizer agora, em nome de Jesus, no começo desta palavra. Que aonde você estiver agora, seja inundado pela presença do Espírito de Deus. Que te comove, que te quebranta, que te sustenta, que te ajuda, que te cura, que te anima e que te traz paz. Receba agora, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. E pra você que está fazendo a campanha comigo, e mora na região de São Bernardo, ou São Paulo. Nós vamos ter hoje à noite, a partir das 18h30, a campanha de esperação das cadeias ao vivo. Na Avenida Nilton Monteiro de Andrade, 405, São Bernardo do Campo, no New Fest. Eventos. Entrada gratuita, mas nós temos vagas limitadas. Eu espero você. A palavra do dia hoje, está em Lucas capítulo 10. Presta bem atenção. Se você puder, assenta. Versículo 2 em diante, diz assim. Grande é, em verdade é a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envia obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levem bolsas, nem alforges, nem sandálias, que a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizem primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, a paz voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, que em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem na mesa. E curai os enfermos, que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que vocês entrarem, e não vos receberem, saiam pelas ruas e digam Até o pó da vossa cidade. Se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saber contudo isto, já é o reino de Deus que é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. A missão dos setenta discípulos, que vieram à terra e cumpriram um chamado muito forte. Essa palavra me chama a atenção porque Jesus vai dar a eles uma missão. E esta missão hoje é dada para mim e para você. Jesus disse, vão pelo mundo. Preguem o evangelho. Mas eu tenho algo para ensinar para vocês. Quando vocês entrarem numa cidade e receberem vocês, De rei kamadu yosho le kamai. Fiquem ali. Digam, a paz seja neste lugar. Fiquem ali até que vocês sejam bem recebidos. Porém, quando a cidade não mais quiser recebê-los ou maltratar vocês, Peguem as sandálias, batam o pó e vão embora. E quando vocês disserem a graça seja sobre este lugar, Se naquela casa ou cidade houver alguém que tenha a minha graça, A graça estará com ele. Caso contrário, a graça voltará para vós. Isso significa que Jesus continua enviando seus discípulos. A terra não quer recebê-los. O mundo não quer recebê-los. Os profetas, aqueles que pregam, que anunciam a palavra de Deus, Continuam a ser maltratados, feridos. Mas eu quero chamar a atenção da terra completa nesta manhã. Assim diz o Senhor. Eu ordenei aos meus filhos Que deixassem em suas casas Tudo o que tivessem E fossem pregar o meu evangelho. Para aqueles que os recebem bem, Eu tenho recompensa. Mas para aqueles que maltratam os meus filhos, Diz o Senhor. Perdão haverá para Sodoma e Gomorra que se prostituía. Mas não haverá para vós. Hoje, enquanto eu gravo a palavra do dia, Estou olhando uma cidade aonde Deus me colocou. E o Senhor não fala ao meu coração, Porque Ele fala no meu ouvido, Ele diz assim. Te trouxe a esta cidade Para que ela seja abençoada. Todas as vezes que tu orás sobre esta cidade, Farei algo sobrenatural. Porém, Se o povo te rejeitar, Tudo o que lançarem sobre ti, Cairá setenta vezes mais sobre a cidade. Isso é muito forte. E quando Jesus fala isso para mim, Ele também está falando para todos os homens e mulheres que me escutam. Que tem um ministério, Que estão nesta campanha de propósito de genjum e não é em vão. Nós estamos nos fortalecendo no Senhor. E Ele disse algo mais para nós. Vão embora, não levem nada. Eu vou prover tudo. Isso é para quem tem fé. Eu quero profetizar esta manhã em nome de Jesus Cristo. Re, ble, kamandu, yoshai. Que você que prega o Evangelho com sinceridade. Você que não tem se prostituído. Com outros ídolos. Que não tem se contaminado. Que não tem vendido o seu ministério. Mas que tem pago um preço para que a palavra de Deus seja pregada. Ei, Eu te digo assim esta manhã. O Senhor está suprindo a tua necessidade. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá o copo de água a um profeta. E quando Jesus diz, não levem sandália, nem alforja, nem nada. Ele estava dizendo, fiquem na casa que receberem vocês. Comam lá. Bebam lá. Durmam lá. Deus está falando de honra. Alguém na terra que ainda honra os meus profetas. Alguém na terra que ainda honra o meu espírito. É chegado o tempo de vocês ouvirem a minha voz. Raça de víboras. Vocês andam tão nervosos por causa dos seus afazeres dia a dia. Porque me pedem e eu não dou a voz o que querem. Acaso sou eu? Posso empregado? Eu sou Deus. E comando todas as coisas. E esta manhã eu tenho algo a dizer. Calai-vos perante mim. Porque eu sei o que tenho planejado para vocês. E ai daqueles que tem tocado na minha menina. A menina dos meus olhos. A minha igreja. A minha noiva. Porque eu, Senhor. Levanto quem quero quando quero. E digo que hoje, hoje. Exatamente hoje. Haverá um sacudir sobre a terra. E vocês saberão o que eu estou falando. Reblando coube labaxai. Valorizai. A minha voz. Enquanto vocês ainda a podem ouvir. Chegará um tempo aonde a minha palavra não será mais anunciada. Vocês andarão de canto a canto procurando um pregador. E não encontrarão verdadeiros pregadores. Mas enquanto a porta ainda está aberta. Eu ainda tenho uma noiva na terra. E a noiva deve preparar-se para se encontrar com o seu Deus. E agora eu te faço uma pergunta. Para quê? Por que você está genjuando? Muitos dizem. Ah, campanha de genjum. Eu que não vou ficar sem comer. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu te peço um genjum, estou querendo te fortalecer. Esta manhã o que eu tenho para ti são bênçãos sem medidas. Se obedeceres a minha voz. Diz, dons, unção, visão de águia, rapidez. Também darei coisas materiais para que vocês possam se sustentar nesta terra. Não deixarei que o devorador toque em nada que leva o vosso nome. E eu, Senhor, esta manhã, vos abençoo com a minha paz. Hoje, choverá granizo. Muitos chorarão. Muitas coisas vão despencar. Muitos relâmpagos e trovões girão. Mas para vocês, que são a menina dos meus olhos, a minha mão se estende e há proteção. Eu os abençoo esta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O toque do sofá que eu vou dar agora significa o selo da Palavra de Deus esta manhã. Enquanto você genjua e adora o Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, mais uma vez eu volto na Palavra do Dia.